Hoje viemos aqui na feira da Aruana, né amor? É, vamos comer uma coxinha. A famosa coxinha aqui da Aruana. De charque, charque com queijo. Sol da pente, quer ver? É, tá muito sol. A mãe tava iniciando, né amor? Eles primeiros freitam pastéis, e depois uma coxinha. E a gente vai fazer uma feirinha pra dar o tempo de... A coxinha preta, né? A coxinha preta, a sua filha. É o que, amor? Você disse que não queria, ó. E vamos comer uma jaquinha também, com uma coxinha dura. Agora eu quero, porque tá gravando um video. Dura, né? É o que, menino? Só gosto de jaca dura. Aí eu comprei uma minduizinha pra tomar com uma cervejinha. Vai com os dois. Rapaz, essa feira de hoje tá... Não é uma feira não. Falei também. Falei também. Falei também. E o sol, a gente contra o sol. Já demos uma volta na feira. Compramos coentro, amendoim, ameixa, jaca dura, e nada da coxinha sair, né, meu amor? É, agora vamos dar uma... Vamos dar uma volta na praia, pra dar o tempo. Aqui pertinho. É, daqui pertinho. Porque elas disseram que primeiro frita o pastel, e espera o óleo esfriar pra colocar as coxinhas. Porque senão... Ah, torra demais, né? É. Aí vamos lá pra esperar, né? Pronto. Chegamos na praia, amor. Com certeza. Agora vamos... Na prainha. Na jaquinha. Na jaquinha. Na jaquinha, amendoizinho. Eu já tô vindo, viu? Voltamos, voltamos. Voltamos, voltamos. Já tem coxinha. Já tem coxinha. Vamos comer. Pegar uma coxinha. Ja, ja, moço. E aí, amor? Rapaz. É uma delícia, olha. Olha a coxinha. Oi, Jessica. Tô bem? A minha tá aqui. Vou esperar o caldo. Vamos parar com o caldo. Olha. Que charque. Vale a pena, viu? Demorou, mas... Mas chegou. Chegou. Valeu a pena, hein, amor? Tem que esperar. Tem que não aguentar mais. Pode parar, não. Olha também a minha barriga aí. Eu também comei dois pratos de jaca. Vou comer, né? Fazer o quê, né? Aí você gosta, né? É.